Jingle Bell, Jingle Bell! Opa, que animação boa! O NVIDIA GAME entrando no clima das festas. Conta pra gente o que tem hoje, Marcelo. Hoje tem uma matéria especial sobre a Chiparte e seus PCs e também a gente bateu um papo com o Drizzy de Curitiba. Não perca! E vamos chegando com mais uma matéria da série de reportagens sobre os fabricantes de PC games. A gente já falou com a Rockets em São Paulo e a Terabyte em Curitiba. Agora, você que mora no Sul também vai ver que tem muita coisa bacana acontecendo bem pertinho de Porto Alegre, em Estância Velha. Estância Velha, Tchê! Você vai ver o que a Chiparte tem a oferecer pros seus clientes. Eles têm um trabalho muito legal para os gamers, hein? É, então vamos ver o que eles contaram pra gente nessa entrevista exclusiva pro NVIDIA GAME. É isso aí, galera. Hoje o NVIDIA GAME está em Estância Velha, uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre e onde fica a sede da Chiparte. Eu tô aqui com o Jonathan Bonetti, que é um dos sócios proprietários da Chiparte. Cara, como é que começou tudo aí? Quanto tempo vocês estão na área, atuando? Começou numa festa, né? A gente tá seis anos no mercado em janeiro, faz seis anos, mas começou numa brincadeira mesmo. Eu larguei meu emprego, meu sócio largou o emprego e a gente decidiu abrir, porque a gente gostava muito desse ramo de hardware e tudo mais, mas não, foi o pontapé inicial, digamos assim. Hoje temos seis anos já no mercado, somos referência em computadores gamers, né? O nosso foco, principalmente, nós somos, posso te dizer, somos especialistas em games. Então a gente entende do jogo pra vender a máquina mais recomendada pro jogo. Então eu trabalho isso no jogo, eu sou um gamer. Eu não sou um fabricante de computador. Primeiro eu trabalho no gamer pra depois vender a máquina pra atender o cara no requisito que ele quer. É, já conhece o perfil do gamer, o quão exigente ele é, né? Exatamente. É o que precisa pra rodar aí os novos jogos, né? Que são bem pesados. Bastante. Cara, e quais são os produtos, no caso, que vocês montam aqui e qual que é o carro-chefe de vocês? Hoje a gente trabalha só com máquinas montadas. Eu não vendo nada de avulso, nem uma peça avulsa. Isso vai começar em janeiro de 2016. Vamos começar com avulso atendendo a pedido de clientes. Ah, e depende do pedido também. Depende do pedido, é. Quanto ele precisa, né? Isso é no nosso site, ele pode escolher, tem três opções. As máquinas mais vendidas, que são as que nós recomendamos. Tem a parte que nós somos a única empresa do mundo que tem, que é onde é que o cara escolhe vai jogar o quê? Ele escolhe os jogos dele, escolhe a resolução, Full HD, 2.5K ou 4K, e bota um avançar e a gente dá duas configurações recomendadas, uma mínima recomendada pra ele. Então quem não manja nada, sabe comprar um computador gamer, pelos jogos que ele quer jogar. E tem a parte do cara que já entende, que ele vai lá, não deixa que eu monto sozinho, escolhe peça por peça, e a gente faz o trabalho de montagem em ambas as ocasiões. Então, cara, conta um pouco aí da parceria de vocês com a NVIDIA. Ó, a parceria da NVIDIA eu poderia ficar falando horas e horas hoje aqui pra vocês, né, mas vou destacar os principais pontos. Um deles seria principalmente a questão de eventos, que a gente participou com a BGS junto com a NVIDIA, que é muito importante pra nós. Segundo seria a questão de drivers, que é todos os jogos, novos lançamentos, NVIDIA lança drivers antes ou no dia do lançamento do jogo, isso me ajuda bastante, ajuda o cliente, que ele sabe que vai ter o real desempenho naquele novo game. Porque não adianta baixar um novo jogo e não ter driver pra jogar e ter um desempenho insatisfatório naquele jogo. Então, a NVIDIA já te lança o driver antes do lançamento do novo jogo, isso me ajuda bastante, me ajuda o meu cliente, me dá total segurança em vender NVIDIA, que eu sei que vai ter suporte em drivers posteriores, vai atualizando a cada mês, a cada novo lançamento, vem driver novo, isso ajuda muito, o cliente não ficar insatisfeito com uma máquina, né? Outro quesito é o Shadowplay, que é muito importante, principalmente pros youtubers. Vai lá, grava seu gameplay e joga direto pro YouTube. Não precisa usar nenhum outro programa de gravação de áudio, nada, o Shadowplay faz tudo, grava seu áudio, grava seu gameplay, uma qualidade excelente, te deixando tanto em 2.5K, em 4K, em Full HD, você pode escolher a opção pra gravar, então, facilita tudo num software somente, tu tem no NVIDIA, tu tem completo, e é grátis o Shadowplay, não precisa pagar nada, vem junto com a sua placa de vídeo, então, comprando uma NVIDIA, tu tem o benefício de driver atualizado, tem Shadowplay pra gravar suas gameplays, que é o melhor do pessoal hoje que quer comprar computador pra ser youtuber, criar um canal e tudo, então, tem o benefício. Tendo o GTX, tá completo o seu kit pra youtubers, digamos assim. E, cara, quem ficou interessado aí nas máquinas da Chipart, onde pode encontrar hoje? Hoje, no nosso site, que é o chipart.com.br, pode acessar lá, tem 3 formas de escolha, as mais vendidas, temos a parte do vai jogar o quê, que o cliente escolhe os jogos, e a gente recomenda as configurações pra eles, digamos, quem não entende, então, vai poder comprar com o computador gamer, tá? E a parte do deixo que eu monto sozinho, que quem já entende um pouco de hardware, pode acessar também. Temos as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e o nosso canal do YouTube, e do YouTube hoje, que é um dos maiores do Brasil em hardware. João, muito obrigado por receber a gente aqui, cara. Sucesso aí pra Chipart. E você ficou interessado numa máquina de alto desempenho aí, né, pra rodar os jogos mais pesados todos aí? Chipart.com.br. Falando em coisa bacana, tem mais uma matéria do quadro Vida Gamer Saindo do Forno. Dessa vez, com o Drizzy, um cara bem gente boa lá de Curitiba. Dá uma olhada. E é isso aí, galera. O quadro Vida Gamer resolveu sair de São Paulo e pela primeira vez em Curitiba. A gente vai trocar uma ideia aí com o YouTuber Drizzy. Então, chega mais, vamos conhecer o apê do cara, saber onde o cara grava os vídeos dele. Chega aí. Fala, Drizzy. Beleza? Beleza, né? Tudo bom? Vamos entrar aí. Vamos conhecer meu cantinho gamer. Chega aí. Opa, vamos conhecer. Vamos aí. Onde é que é a parada aí? Mostra aí pra gente. Chega aí, chega aí. É, aqui que a mágica acontece. Ah, aqui que é o quartão que o cara agora grava os vídeos aí, velho. Meu cantinho. Maravilha. Pode sentar aí? Bora. Chega aí, rapaz. Ó, tem uma reforça ali, ó. É, uma 980, pra rodona. Ah, esse é pra rodar os jogos aí. É, não tem problema nenhum. É. Tá tudo certinho. Cara, conta pra gente aí como é que tudo começou, como você decidiu começar a fazer vídeos aí, esses gameplays, tudo isso. Então, eu trabalhava já numa loja de games, sempre estive envolvido com os jogos. aí, tipo, jogando todo dia lá, eu comecei a fazer amizade com o pessoal do YouTube já. O Funk, Black Cat, eu conheci ele, porque eu trabalhava no jogo, eu vendia jogo pra ele. E, vi os caras gravando, deu vontade, comecei a gravar também. Eu comecei mesmo, era na época do Call of Duty, mas no GTA que o YouTube virou profissão pra mim. Eu postava na época do Call of Duty, lá do Blackout 1, do Modern Warfare 3, eu postava por diversão, mas quando saiu o GTA mesmo que, eu comecei a postar quase tudo, virou profissão a YouTube pra mim. Ah, é, cara? Virou profissão, tá ganhando grana agora com isso? sim, faz, em junho, agora fez um ano que eu tô vivendo só de YouTube. E, cara, qual foi o vídeo assim que você percebeu que foi ali o divisor de águas, vamos dizer assim, na tua profissão aí de YouTuber? Que foi, ah, pô, agora, bombou, agora é a hora. Então, o primeiro vídeo meu que bombou foi um vídeo que, hoje eu tenho até vergonha de assistir, mas na época eu gostei pra caramba, foi uma versão de GTA para crianças, eu vejo aquele vídeo e hoje eu fico com, nossa, como que eu tive a coragem de fazer isso? Mas na época bombou, tipo, o vídeo, eu tava acostumado a pegar 8, 10 mil views, aquele vídeo em um dia pegou 70 mil, lá pra mim eu falei, caramba, agora tá indo. E aí aumentou também o número de inscritos do canal. Aumentou, aumentou pra caramba, tipo, em questão de, eu comecei mesmo em dezembro do ano retrasado, aí junho quando foi que eu saí do meu trabalho, eu já tava, tipo, nesses seis meses eu tava com 80 mil inscritos. Agora tá com quase... Agora 350 quase. E aqui em Curitiba a galera joga muito também, como é que é o cenário gamer aqui? Cara, aqui em comparação com São Paulo e Rio é bem fraco, né, ainda mais em parte de YouTube, aqui tem pouquíssimos YouTubers, por contar, aqui tem casal de Nerd, de Monark e o Kazum, acho que no máximo em cinco YouTubers aqui. Isso voltado pra games. É, voltado pra games. De resto, tudo em São Paulo, porque tudo acontece em São Paulo, né, a galera que era daqui, também, quando cresce um pouco, vai pra São Paulo, porque tudo acontece lá. Mas, eu amo pra caramba Curitiba. Você não tá pensando em ir pra São Paulo? Não. Eu até viajo bastante pra São Paulo lá, mas eu chego lá e falo, não, quero ver minha Curitiba de volta. É isso aí, cara, beleza, então vamos dar uma olhada aí como você faz os teus vídeos aí, velho. né, que é o procedimento aí. Então, aqui... Muito complicado, não? Não, é tipo, eu coloco pra gravar e esqueço. Só, tipo, eu sei que tem gente me assistindo, então eu tenho que falar mais aberto e tal, mas eu coloco pra gravar aqui, abro o jogo, coloco a câmera aqui. Já tem um programa específico pra fazer isso, né? Sim, já tem tudo certinho, só abro, coloco pra gravar, rodo uma partida aqui, e o que vinha é só a zoeira. É lá, né, a câmera. É, a câmera tá ali. Pô, isso aí, cara, bacana então. Beleza? Sucesso pra você aí no canal, né? Obrigado, obrigado. conhecer aí. Valeu, obrigado. Dreezy, ou Drezze, né? Drezze, tudo faz, tudo faz, a galera conhece, né? O importante é, não é a rapper da Grimmel, é esse cara aqui, é esse maluco aí. Isso aí, galera, mais um vídeo da Grimmel. É isso aí, muito legal, e agora chegou a hora do quadro do nosso especialista, Alexandre Zirbert. E aí, Ziba, com o que você nos presenteia hoje, meu amigo? Olá, pessoal, bem-vindos aqui novamente. Hoje, não é bem uma pergunta, mais um pedido, aqui do Miguel Horta, e ele pediu pra falar mais sobre cada recurso do GeForce Experience. Bom, o GeForce Experience tem basicamente três funções, né? Uma é a otimização dos jogos, né? Então, os jogos tem um monte de ajustes, né? De qualidade gráfica pra você, né? Ele tem que rodar, os jogos tem que rodar em uma ampla grama de computadores, cada um é diferente, né? Uns mais potentes, outros mais simples. Então, pra você não ter que ir lá e ajustar cada ajustezinho desses, a NVIDIA já testou isso tudo, né? Com várias, com todas as placas, né? E colocou essas informações no GeForce Experience, então, basta você dar um otimizar, ele já vai configurar o jogo na melhor qualidade pra sua máquina. Então, pra você ter a máxima qualidade de imagem com desempenho bacana. O ponto dois é game-ready drivers, né? A atualização dos drivers, a NVIDIA, né? Sempre que sai algum jogo, a gente lança um driver otimizado pra ele. Então, agora, né? Final de ano, tem vários lançamentos, vocês podem ver, né? Cada poucos dias tem um jogo grande saindo, a gente lá, no dia do lançamento do jogo, tem um driver novo já otimizado pra ele, não só pra você ter o melhor desempenho naquele jogo, mas também o suporte às nossas tecnologias, né? Seja SLE, G-Sync, DSR, 3D Vision, então, isso tudo é testado, né? A gente tem parceria com os desenvolvedores pra testar isso antes do lançamento, e no dia, pá, já lança o driver novo, o GeForce Experience já vai te avisar também, basta você clicar lá, ele já vai baixar e atualizar o driver pra você, né? Pra facilitar a sua vida. E o terceiro ponto, né? Bastante legal do GeForce Experience é o Shadowplay e agora o sistema Share. Então, em todas as GTX, desde a série 600, elas têm um circuito dedicado dentro da GPU pra captura e compressão de vídeo. Então, com isso a gente consegue gravar vídeos sem perda de desempenho. Então, o Shadowplay, ele tem um modo Shadow, que ele fica sempre gravando. Então, você tá jogando, ele tá sempre gravando lá em segundo plano, e daí, poxa, aconteceu alguma coisa bacana, eu quero mostrar isso pros outros, você pode salvar aquele vídeo pra editar depois, ou então agora que a gente já tem o sistema Share, ele inclui um editorzinho de vídeo, então você pode ir lá, cortar um pedacinho de vídeo, e já mandar subir pro YouTube e continuar jogando enquanto ele faz o upload. Então, é bacana ter essa funcionalidade, e tem outras, né? Você pode gravar, iniciar uma gravação manual e gravar por quanto tempo quiser, né? Enquanto tiver espaço no HD, ele vai gravando. E também tem o sistema Share, que permite que o outro, né? Você possa enviar um convite pra um amigo e ele jogar com você. Então, o processamento é feito na sua máquina, a imagem é enviada pro seu amigo, e o seu sistema recebe os comandos dele. Então, o seu amigo não precisa nem ter o jogo, não precisa nem ter uma máquina capaz de rodar o jogo, e pode jogar com você. É legal ter uma funcionalidade dessas. Então, resumindo aqui, essas são as três funções principais do GeForce Experience, né? otimização dos jogos, atualização dos drivers, e o Shadowplay, agora o sistema Share. Então, é uma ferramenta muito legal, A gente tá, vamos trazer novos recursos também, mas a gente gosta de divulgar, né? Incentivar as pessoas a utilizarem, porque é um programa muito bacana. Então, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais, gostem de usar o o GeForce Experience, e joguem mais, e aproveitem. Até mais. Aê! Foi muito divertido o programa de hoje, né, Bia? Nesse clima aí, de final de ano, festas e tudo mais. foi mesmo. Bom, agora a gente se vê na semana que vem, pra fechar esse ano especial, com chave de ouro. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.